O grande entusiasta da matemática, Fábio X. Gemura, mandou pra mim esse vídeo por e-mail. Foi ele mesmo quem gravou. E é muito interessante. Vamos ao react. Sim, são só 10 segundos. Mas desde já, eu tenho um pedido pra fazer. Pizza Hut, se você não quer me ajudar, por favor, não me atrapalhe. Mas pra mostrar que eu não guardo rancor, eu vou explicar o que aconteceu. Aparentemente, há uma promoção em vigor em que o cliente pode consumir duas fatias de pizza, e isso fica claro por essa primeira imagem, pelo valor de R$17,90. A coisa começa a ficar um pouco confusa no momento em que você vê que apenas uma fatia está sendo servida por essa espátula. E a maionese desanda completamente. Quando você percebe, ao final do vídeo, a fração 1 oitavo, representada ao lado de um círculo, dividido em oito setores circulares, aparentemente idênticos, dos quais dois estão pintados. Ora, você que já estudou frações sabe que se você pintar duas fatias de um total de oito, você estará representando o equivalente a dois oitavos desse círculo, ou mais especificamente, nesse caso, dessa pizza, dividida em oito fatias, cada uma delas com o mesmo ângulo central, nesse caso, 45 graus. Você também pode representar esses dois oitavos equivalentemente, realizando a simplificação do numerador e do denominador a partir da fração 1 quarto. O que você não pode é colocar a fração 1 oitavo ao lado da representação de uma pizza em que duas fatias estão destacadas nessas condições. Se você for usar a fração 1 oitavo, é importante que você realize a representação correspondente e pinte apenas uma das oito fatias. E aí não adianta nada você colocar nas letrinhas miúdas, como aparece, inclusive, no final do vídeo, promoção válida para as fatias no tamanho 1 oitavo. Porque o mais provável é que você tenha que convencer bastante gente de que 1 oitavo não corresponde a duas fatias. O melhor a fazer nesse caso, sem nenhuma dúvida, seria ser um pouquinho mais cuidadoso na hora de redigir o texto em letrinhas miúdas, afirmando promoção válida para duas fatias, cada uma delas correspondente a 1 oitavo de pizza. Mas é claro que isso só tem valor se você, ao invés de pintar duas fatias ao lado da fração 1 oitavo, pintar apenas uma. E na remota hipótese de alguém da Pizza Hut assistir a esse vídeo, não precisa me agradecer, eu faço de coração, mas aproveito para registrar que a minha preferida é a Supreme.